Cores Aprenda as cores com os carros de brinquedo do Pinkfong Por que o Pinkfong está brincando sozinho? Alguma coisa aconteceu com os amigos do Pinkfong? Onde vocês estão, amigos? Não é nada legal brincar sozinho Carro Pinkfong, por que você está brincando sozinho? Ah, todos os meus amigos carros desapareceram Só é divertido quando dirigimos por aí todos juntos Os seus amigos carros? É, você sabe, os meus amigos Carro Tiranossauro Rex Vermelho Carro William Laranja Carro Bebê Tubarão Amarelo Carro Mamãe Tubarão Rosa Carro Papai Tubarão Azul Rogue, você acha que consegue achar os meus amigos? É claro! Não se preocupe, Pinkfong Vou te ajudar a procurar os seus amigos Carro Tiranossauro Rex Carro Tiranossauro Rex Uau! É tão macio! Puxa! Puxa! Vermelho! Vermelho! Carro Tiranossauro Rex Ah, é o Carro Tiranossauro Rex Vermelho! 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 Brrr! Olá! Eu sou o Tiranossauro Rex Vermelho! Brrr! 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 Uau! O que pode ser dessa vez? Sacode, sacode, sacode! Que soro legal! Sacode, sacode! Laranja! 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 Hoggy! Obrigado por me encontrar! Eu sou o Carro William Laranja! Parece sólido! O que podemos fazer? Ah! Podemos cavar areia com isso! Amarelo! 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 Rog, aqui! Me tire daqui! Ah! Espera! Vou te tirar daí! Amarelo! Amarelo! Bebê tubarão ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! Olá! Eu sou o bebê tubarão amarelo! Hehe! Aperta, aperta! Uau! É como um ninho de passarinho! Rosa! Rosa! Ah! É a... Mamãe tubarão rosa! 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 Rog, obrigada! Eu sou a mamãe tubarão rosa! Ah! São pedras duras! Brilha! Brilha! Faz um som interessante! Azul! Azul! Uau! Encontrei alguma coisa! Tadã! Azul! Azul! Hulk! Obrigado por me achar! Eu sou o papai tubarão azul! Uau! Achamos todos os amigos carros do Pinfom? Espera! Não estou vendo meu amigo anquilosauro! É um carro de anquilosauro com as costas duras! Onde o anquilosauro pode estar? Não estamos vendo em lugar algum! O que vamos fazer? Anquilosauro! Consegue ouvir minha voz? Anquilosauro! Cadê você? Hã? Essa não! Anquilosauro! Vamos pôr um pouco de água? Aí está você! Olá! Olá! Olá, anquilosauro! Nós achamos todos os nossos amigos carros! Obrigado, Rog! Vamos de zoom, 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 zoom por todo lugar! Vamos de vrum, vrum, vrum e nunca parar! Vamos nos divertir e acelerar! Acelere o máximo até o final! Vai, 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 vai! Vamos lá! Zoom, zoom! Vamos de zoom, zoom, zoom por todo lugar! Vamos de vrum, vrum, vrum e nunca parar! Vamos nos divertir e pular agora! Pule o mais alto que puder! Ei, 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 ei! Até o fim! Uau, eu achei todos eles! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!